Visando fugir do Shadowban aplicado ao Geek Véio, eu peço que todo mundo se inscreva no Não Sou Geek. Futuramente, aquele vai se tornar o canal de lives e potencialmente o canal principal. Então vai lá, se inscreve no Não Sou Geek. Ajuda a gente a monetizar ele para que eu possa utilizar como fonte principal. Fala pessoal, Leonardo. Voltando com mais um vídeo. E lá, sei lá, acho que em maio, abril, maio. E no começo do ano eu fiz um vídeo sobre uma adaptação para o cinema do Streets of Rage, do jogo Streets of Rage. E eu falei assim, mano, arroz com feijão, bicho. Arroz com feijão. Não precisa inventar muito e vai ser um filme bacaninha. Não vai ser uma obra de arte, mas dá para fazer um filme bacaninha. Arroz com feijão. Aquela pegada anos 80, anos 90, entendeu? Fazer aquele revival. Uma mistura de ruas de fogo com guerreiros e o próprio jogo. E mano, sim, de novo, não vai ser uma obra de arte, mas certamente seria um filme extremamente divertido. Que as pessoas poderiam assistir e se divertir simplesmente. Com pancadaria, clichêzinho e outras coisas mais. E aparentemente o projeto começou a andar já, né? E vai ser a Lionsgate, que para quem não sabe é o estúdio que, responsável pelos filmes do John Wick, parece que aceitou fazer esse filme. Para quem não sabe, o roteiro desse Streets of Rage está sendo escrito pelo criador do John Wick, o Derek Kolstad. E, né, nada mais justo, entre aspas, que a Lionsgate fosse a casa para esse filme, né? Então o Variety, inclusive, falou que a Lionsgate adquiriu os direitos do filme e já está em pré-produção aí para fazer um lançamento, começar as filmagens, enfim, do Streets of Rage. O Kolstad também, além de escrever, vai produzir o filme. E, meu, vamos ver. E segundo o Kolstad, ele era um fã da franquia ali nos anos 90. Jogou muito Streets of Rage no Mega Drive. E vamos ver, vamos ver que, de novo, arroz com feijão. Arrozinho com feijão, é só não inventar. Você tem ali diversidade, você tem a mulher forte sem ser masculina. Cara, é só não inventar, bichão, só não inventar. Então vamos lá, vamos ver qual que é. Estou na expectativa. Não foi ainda informado, ou melhor, não tem ninguém atrelado à direção do filme, nem mesmo o elenco. A gente só sabe do Kolstad, né? E que também o Toru Nakahara, Toru Nakahara, que é da SEGA, vai também produzir o filme. Ele está envolvido com a produção dos filmes do Sonic. Então, vamos ver, vamos ver. Por favor, não inventa. Arroz, feijão, um bifinho. Está tudo certo. É só não inventar, meu amigo. Não inventa, Kolstad. Não inventa. Inclusive, a Lionsgate também vai fazer uma adaptação do Borderlands. E esse já tem pessoas envolvidas, inclusive atores. Vai ter a Kent Blanchett, Kevin Hart, Jack Black. Vai ser dirigido pelo Eli Roth. Que, assim, ele fez um filme de terror bacana. E, assim, aquele filme de terror que é tipo um filme sérvio, sabe? Que é só impacto, pura violência. Os outros filmes que ele dirigiu não me agradaram. Não sei, viu? Só que esse aí vai ser um... Vai ter uma outra pegada. O Borderlands, cara... Sei lá, viu? Já não é um... Uma adaptação que me dá muita esperança, né? Mas o Streets of Rage... O Streets of Rage é justamente por conta de ser extremamente simples. E ele mesmo ser uma chupinzação... Chupinzação, hein? Ele mesmo ser um chupin... Cuspiro escarrado de filmes de gangue dos anos 70... Dos anos 80, principalmente. E você vê a influência do... Guerreiros! Venham brigar! Guerreiros! Do Ruas de Fogo... Enfim, você vê toda essa influência. Que também influenciou o Final Fight, né? A gente até tava conversando da influência do Ruas de Fogo no Final Fight... No último Boteco dos Nerdolas. A gente tava falando sobre isso. Então... O Borderlands eu tô com os dois pés atrás. Mas pela simplicidade do Streets of Rage eu ainda tenho alguma esperança. Em especial pelo escritor ser o mesmo roteirista do John Wick. Então vamos lá, vamos ver. Vamos ver, vamos ver o que vai acontecer. Deixa aí o seu comentário e até a próxima. Quem acompanha o canal viu o que aconteceu no último mês. Com a queda do canal, depois a desmonetização do canal. E depois a desculpa, foi mal, tava doidão. O que acabou impactando diretamente a renda que vai ser a minha renda de dezembro. Então se você puder e obviamente quiser ajudar o canal, acessa www.apoiocoletivo.com.br Vai lá, colabora com o canal. Se você tá pensando em fazer financiamento coletivo, usa o Apoio Coletivo. É esse o site que eu tô usando e, meu, não tenho absolutamente nada pra reclamar deles.